O que é o Litoral Norte? O que é o Litoral Norte? O que é o Litoral Norte? Realidade que será a mesma dos funcionários desta fábrica, que fechou as portas hoje. A empresa era uma das mais tradicionais de Caxias. Nasceu aqui e funcionava há 50 anos. Os funcionários estavam em férias coletivas. Quando retornavam ao trabalho esta manhã, foram comunicados sobre o fechamento da unidade. Os cerca de 400 colaboradores foram demitidos. A direção informou que vai transferir a produção daqui para a unidade de Manaus. Já no Litoral, a situação é diferente. Aqui, os setores de comércio e serviços estão contratando, impulsionados pela grande presença de argentinos nas nossas praias. Até o fim do verão, devem ser geradas 2 mil vagas de emprego. E os mercados e supermercados são os que mais estão absorvendo mão de obra. Eu trabalho com 60 pessoas no inverno, no período de inverno, e em torno de 110 pessoas, mais ou menos, no período de verão. Para quem estava precisando de emprego, é uma boa oportunidade. Ah, sim, é uma boa oportunidade. É de um emprego temporário. Pena que a gente não pode manter eles o ano todo. Sou professora, já tenho 20 horas aposentada, 20 horas eu sou efetiva, né, pelo município de Arroio de Sal. E aí, na temporada de dois meses, eu fico aqui, né, trabalhando para ajudar, né, narrando. Fazer uma renda extra. Fazer uma renda extra. Fazer uma renda extra.